Paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau. E eu sou a Lau do Léo. Queridos, queremos trazer um assunto bem bacana pra vocês. Vampirismo dentro do casamento. Vampirismo dentro do casamento. Você tem passado algum tipo de vampirismo dentro da sua relação conjugal? Você tem percebido que existe uma pessoa que está drenando as suas energias dentro do seu relacionamento? E o mais incrível é que isso acontece dentro do próprio casamento. Muitas das vezes um ou outro suga demais e ou ele não percebe ou ele simplesmente ignora completamente os sentimentos do outro e ele começa a drenar as energias do outro. A gente tem visto alguns relacionamentos aí que tem dado dor de cabeça. E como que eu identifico se eu estou sendo vampiro ou se o outro é que está sugando as minhas energias? É quando um começa a drenar demais a energia do outro. Ah, se você não fizer, eu não faço. Se você não for, eu não vou. Se você não fizer do jeito que eu estou falando, não serve. Toda pessoa depende da outra, joga a responsabilidade para a outra, exige da outra o tempo todo que esteja junto, que faça o que ela quer ou que se ela não fizer faz birra ou fecha a cara. E existem alguns perfis desse vampirismo que a gente quer falar para vocês para que vocês possam identificar se você é ou se o outro é um vampiro na sua vida. Um dos perfis, né, infelizmente, a gente tem vivido isso e às vezes não é nem porque a pessoa está forçando a barra. É porque ela, naturalmente, ela é uma pessoa vampira. Ela drena as suas emoções. E o pior disso é que se não tiver limite para esse dreno, ele mata a pessoa que está do lado dele ou ela mata a pessoa que está do lado dele. Uma das características do perfil desse vampiro, seja ele ou ela, é o controlador. Infelizmente, a pessoa controladora dentro do relacionamento, ela sufoca tanto a outra que está com ela que é como se ela fosse matando aos poucos. Sabe, ela trata... Aquela pulga que a gente põe na unha e esprende? É mais ou menos isso, devagarzinho, até a bichinha explodir. Nossa, que assunto legal, né? Que beleza. Mas é um perfil controlador dentro do relacionamento. Então, assim, tudo tem que ser da forma que ele ou ela quer. Vai aonde? Sai aonde? Quando vem? Quando retorna? O que comprou? Como que fez? Por que demorou? Por que não ligou? E isso, emocionalmente falando, drena as energias de uma pessoa. Seja qual for o tipo de relação, tá? É que a gente trata de casais, então o tema é muito propício para isso. Um outro perfil é aquele que se faz de vítima. Ou ela que se faz de vítima. Tudo é não-me-tox, tudo não-me-reles, até o momento que lhe convenha colocar os dentes de fora para sair sugando novamente. Eu sou assim porque você não é. Eu sou assim porque é culpa sua. Eu faço isso porque você me estimula a fazer. Tudo é o outro, é o outro. Ele nunca é responsável por nada. Você tá me matando. Ai, me sufocando. Olha, eu só tô passando mal por sua causa. Ai, infeliz. Não, não mata. Em nome de Jesus. Se você consegue identificar isso dentro do seu parceiro, que você converse com ela. Que você não vai com o crucifixo na cara, não, tá? Porque você não vai exorcizar, não. Não funciona. Não vai funcionar, não. Uma conversa definitiva, olho no olho, vai deixar muito mais claro o tipo de relacionamento que vocês têm. Então, assim, que não tenha um perfil controlador, que não tenha a vítima dentro do seu relacionamento, que não tenha um narcisista dentro do seu relacionamento, aquela pessoa que é ela, só eu faço, só eu posso, eu sou o mais lindo. Você não coopera com nada, eu que resolvo tudo. E você fica lá do ladinho. É só eu que posso brilhar dentro desse relacionamento. Você só me acompanha. Tá errado. Ambos precisam estar juntos, se valorizarem, colocarem a sua autoestima pro alto. Porque não tem jeito, queridos. Mais cedo ou mais tarde, a lei da gravidade vai chegar pra todos, as coisas vão cair, e não tem jeito se você... É verdade, é verdade. As coisas vão cair. Vai dando uns 30 e pouco, 40 e pouco, 50, que não vai ter jeito, não. E se tiver aquela pessoa que se acha que é o jovenzinho da relação, não tem jeito. Se não conseguir trabalhar isso de uma forma que puxe ambos pro mesmo patamar, pode ter certeza que um vai ficar pra baixo. Sem contar que o outro pode se sentir completamente desvalorizado, começa a se sentir excluído, e muitas das vezes até com isso, você derruba o outro e tira totalmente a autoestima dele. E não é esse o propósito de um casamento, não é essa a proposta também que o Senhor tem pro casamento. Mas sim que ambos cresçam juntos, frutifiquem juntos. E isso tudo é dependendo um abrindo o espaço para que o outro também cresça junto com ele. Vocês estão no mesmo barco, vocês não são rivais como a gente já ensinou aqui. Vocês estão caminhando, vocês estão navegando no mesmo sentido, pro mesmo horizonte. Então não deixe que a relação chegue ao ponto de vocês chegarem tanto a sugar, sugar, sugar um do outro a ponto do rompimento. É tipo assim, acabou as minhas energias, eu não aguento mais, eu não posso mais ser assim, eu não posso mais lidar com isso. E aí você espera chegar no extremo pra depois resolver. E o outro muitas das vezes nem sabe que ele tem essa característica tão vampiresca, tão horrorosa, e que você não tá conseguindo lidar com ela. Então o mais importante é que se você está vivendo uma relação onde há o vampirismo, onde você está sendo completamente sugado, completamente tirado todas as suas energias. Ou até tem aquele relacionamento que um se entrega totalmente e não tem correspondência nenhum do outro. Sim, é a verdade. E isso acontece muito. E às vezes até por medo de perder a pessoa que está ao seu lado. Então ela se submete a ser drenada através desse relacionamento vampirismo aí, esse vampiro dentro da relação. Ela se permite ser drenada por essa outra pessoa pra não perdê-la. Isso tá errado. Uma outra característica daquele que é a vítima do vampirismo dentro do seu casamento é quando você é uma pessoa que perdeu totalmente a sua baixa estima. A autoestima, né? Desculpa, a sua autoestima, isso é gritante dentro do relacionamento. A pessoa não quer saber de mais nada a não ser atender as necessidades do seu cônjuge. Você perdeu totalmente a sua autoestima. Na verdade, né? Acho que não é nem a sua autoestima. Você perdeu a sua identidade. Sim. Porque você se anula pra viver conforme o outro, para que o outro sempre esteja bem. E você com isso, no intuito, na verdade, você vai te agradar, só que você não percebe que você está sendo drenado. E que vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. O que é um abuso por parte do cônjuge de saber dessa situação, entender que ele realmente está drenando as energias dessa pessoa e continuar sugando todas as suas energias. O que vai chegar no final, como acontece nos filmes de vampiro? A pessoa vai morrer. Porque ela não vai ter mais energia nenhuma pra continuar viva dentro do seu relacionamento. E aí, infelizmente, o casamento pode chegar ao fim, porque isso não foi tratado, isso não foi curado, isso não foi acompanhado, isso não foi resolvido. Então, se você sabe que você vive esse relacionamento que, na verdade, nem é bem um relacionamento, mas é um egoísmo dentro de um casamento, comece imediatamente a trazer cura para o seu relacionamento. Como que eu trago essa cura? Como a gente sempre fala aqui, com uma boa conversa, abrindo o coração, mostrando a necessidade, pontuando o que precisa ser melhorado, para que você possa ser restaurado. Existem também casamentos cristãos, onde há um sugar do outro absurdo. Então, tanto relacionamento, seja ele cristão ou não, ninguém merece viver uma vida assim. Vocês estão juntos para dividir, para se completarem, para conquistarem juntos, para se completarem, para que vocês juntos, unidos, conquistem coisas ainda maiores e melhores. Em nome de Jesus. Precisando de alguma coisa, entre em contato através do nosso WhatsApp, que está descrito aí no corpo do YouTube, e também no nosso perfil lá do Instagram, casados, Léo e Lau, casais edificados em Cristo. E se você tem um comentário, eu tenho um vídeo, não dá, não, se você tem um comentário a respeito desse assunto, e se você vive esse relacionamento, conta para a gente, a gente quer muito saber, porque são coisas que estão aparecendo e a gente está começando a descobrir, e a gente quer ouvir a sua opinião e ouvir, talvez, até a sua experiência. Em nome de Jesus. Fiquem na paz, até. Tchau. Bom.